Aí Everton Martins, as novinhas chegou pra mim no Face e perguntou bem assim E aí Drica, como que tu consegue ter amizade com Everton Martins? Daí eu cheguei pra ela e perguntei, por quê? Por quê? Daí ela me respondeu, ter amizade com Everton Martins? É a mesma coisa que fica 5 horas em pé Eu falei, é mesmo, ela falou, é, chega uma hora que você senta, tá ligado? Hoje ela tá com vergonha, mas ela quer provocar A partir de agora o sacode vai começar Ixi que puxa, vai jogando a raba Quanto mais tu mexe, mais a tropa te repara Ixi que puxa, vai jogando a raba Quanto mais tu desce, mais a tropa te repara Desce tarada, sobe tarada, desce tarada, sobe tarada Então vai jogando a bunda, taca tchaca na minha cara Vai jogando a bunda Vai jogando a bunda Vai jogando a bunda Taca tchaca na minha cara Desce tarada, sobe tarada Desce tarada, sobe tarada Então vai jogando a bunda Taca tchaca na minha cara Vai jogando a bunda Vai jogando a bunda Vai jogando a bunda E ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Desce, desce, cabuceta por cima da pique forte E ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Desce, desce, cabuceta por cima da pique forte Bola na base piranha, hoje é dia de boa Pra mulher, hoje é prazer, pra tu não ficar à toa Fim de semana chegou, na treta ela invadiu Na onda do black lança, que a putaria fluiu Então vai jogando novinha, hoje o bonde tá a mil Caxéreca, ela caiu, puta que pariu Caxéreca, ela caiu, puta que pariu Na onda do black lança, que a putaria fluiu Caxéreca, ela caiu, puta que pariu Caxéreca, ela caiu, puta que pariu Na onda do black lança, que a putaria fluiu Hoje é dia de resenha, vai mulher, chega pra cá Vai subir balão só pra você vir relaxar Não adianta escapar, já foi pra mente de montão Vai subir, subir, vai subir balão, caralho Vai subir, subir, vai subir balão Não adianta escapar, já foi pra mente de montão Vai subir, subir, vai subir balão, caralho Vai subir, subir, vai subir balão Vai subir balão Vai subir balão Vai Uh, uh, tá ruim, tá ruim